Questão de número 132 de O Livro dos Espíritos. Qual é a necessidade da encarnação? Pode dizer por que nós estamos aqui encarnados? E o Espírito da Verdade responde. Estamos encarnados porque alguns têm provas a atravessar, outros têm missão a cumprir. De fato, todos estamos aqui para evoluir. Não há nenhum de nós que não esteja aqui para evoluir. Porque esse é o nosso destino, a evolução. E a evolução se dá através da transformação. A transformação que nos leva a essa renovação íntima, a renovação moral, a reforma tão necessária. E aí a gente vai observando que essa necessidade se dá porque nós buscamos estar amanhã melhores do que estamos hoje. E aí a gente vai observar porque essa necessidade se dá para reduzir. E aí E aí